RASPA TILADIN, TILADIN GIROU CHUAS NO QGZIN DO BONDE Festa de artista com as lindas selecionada Muita perva pra pouco homem E a jack de milho não pode faltar por nada Eu também tenho jogo de verdade Todas as grandes tem pra mim Tocca por um barato de cabelo Ficou no barato de cabelo Os meus caras ficando até Ficou no barato de cabelo 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 Tchau.